Fala moçada, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro da 4Riff E hoje eu vim mostrar esse pacote que chegou aqui Chegou hoje a tarde São os testes da Red Sea, né? O kitzinho Marine Care E eu vou tirar aqui da embalagem e mostrar pra vocês Como é que vem e quais são os testes que vem nesse kit da Red Sea, né? Então, acompanha aí Então, aqui é o garoto Multi-teste kit da Red Sea Marine Care, né? Os testes que vem aqui Amônia Nitrato Nitrito pH E o KH Eu vou tirar eles aqui da embalagem E vou mostrar pra vocês, beleza? Em detalhes aqui, cada teste Aqui cada um vem com a tabelinha, né? São cinco testes, ali cinco tabelinhas Mais uns detalhes aqui Quem quiser vir aí, dá uma pausa É isso Vou abrir aqui E mostro pra vocês Só pra mostrar Ele vem na maletinha A maletinha de plástico, né? As restrições dos testes aqui Tem esse detalhezinho aqui da Red Sea Um plásticozinho Nada demais Mas é uma maletinha bem Bem bonitinha Aqui na caixa mais nada Somente a maletinha, né? Mais nada Vou tirar aqui, abrir e tirar pra vocês verem Aqui tá, pessoal Abri agora Vem três frascos só, tá? De vidro, né? Vem presos aqui na tampa Vem três frascos As provetas, as cubetas Eu não sei qual que é o nome Enfim, vem três Aqui vem os As tabelinhas, né? De cada teste, ó Aqui é um manualzinho Tem em português também, tá? Daqui a pouco eu tiro pra vocês verem E aqui dentro vem a disposição dos testes, ó Vem seringa, vem Vem as colherzinhas ali Vem a pipetinha aqui Que é do teste de cargar Eu vou tirar eles aqui da caixinha E mostrar pra vocês mais ou menos Do jeito que eu fiz com os testes da M-Brida Não vou mostrar como se faz não Mas só mais pra fazer Meio que um unboxing, né? Mostrar como é que vem Se caso alguém compre E tenha Tenha a dúvida, né? Saber como é que vem Vem dessa forma Uma coisa que eu notei Veio uma desses Desses Dessas cubetas aqui Vê o solta Vê o solta aqui dentro Ela deve ter sido desprendida aqui, né? E outra coisa é que tem frasco aqui Que não encaixa Eles tem um No fundo aqui tem uma Uns divisõezinhas Que os frascos se encaixam, né? Pra não ficar sambando aqui Mas um ou outro não encaixa Esse aqui, por exemplo, é solto Tirando isso Tirando o perigo aí de Sei lá, né? Chegar quebrado Por conta do balançado Aqui não chegou Mas veio solto Esse aqui veio solto Veio batendo aqui Até achei que tivesse quebrado Porque tava um barulho de vidro, né? Mas não quebrou não Não tem nada quebrado, tá? Tudo ok Então vou tirar aqui E mostrar pra vocês Tá aí, pessoal Os testes, né? Que vem Vou começar aqui, ó O de pH Tá? É só esse frasco E aqui E aqui é a tabelinha dele Vai de 7.6 A 8.6 O materialzinho aqui da tabelinha É como se fosse um Um plástico, tá? Sim, o manual aqui também Manual tem em português, tá? Mas toda tabela tem um modo de usar O modo de preparação, né? Do teste Esse daqui É o de amônia Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o modo de preparo dele E aqui é o modo de preparar E aqui é o modo de preparar E aqui é o modo de preparar E aí E aqui é o modo de preparar E aqui é o nitrito De 0 a 1 De nitrito Então é isso, pessoal Só queria mesmo Mostrar o conteúdo Do teste, né? Se você tiver curiosidade De comprar O que vai vir é isso daí Eu não A princípio Eu não iria comprar Esse kit da Red Sea Por conta do valor, né? Não é um kit barato Mas apareceu a oportunidade Consegui um desconto bom E ainda consegui Parcelar no cartão Já com esse desconto, né? E os testes que eu tava mais Que eu tava procurando Era o de amônia O de nitrito E o de nitrito Que é o que a gente mais usa Achei interessante ter mais um O de pH e Nitrito Não, nitrato, né? O de nitrito E o de pH Ficou mais que Vê o de bônus Mas Mas é isso Foi uma oportunidade, né? E Acho que o bom de você Montar o aquário Com paciência Com Com tempo, né? Um pouco de tempo São essas coisas Você consegue Acaba Comprando Consumindo tempo, né? Pra adquirir Alguns itens Que Ali você Montando As pressas Talvez No orçamento Não caiba, né? Aqui quando eu tô Indo devagar É Deu certo, né? Pra mim vai ser Vai agregar Mais ainda Que o O projeto É No mais é isso Essa semana Deve estar chegando Mais alguns Alguns itens Aí do aquário Isso aqui Foi mais um bônus Mesmo Porque foi uma oportunidade Que eu tive pra pegar É E quando chegar Outro item Do aquário Aí A gente faz Outro vídeo Vou mostrar pra vocês, tá? Então Até a próxima Valeu, pessoal